Música É, Presidente, Sobre as suas indagações aí, né? Eu só vou pro patriota e pôr que assinar. Eu quero te adiantar, em alguns estados, alguns, começou um verdadeiro leilão de legenda, tá? É cara indicando o candidato a governador pra poder negociar lá na frente. Outro quer... Não, esse eu não quero filiar meu partido, que vai ter mais votos do que eu. Então tá meio esquisito em alguns estados. Até pouco tempo, o PEN, né? Que é o antigo patriota, a preocupação do pessoal lá era se eleger ou se reeleger. Nada mais além disso. Iam brigar por isso, iam tentar que mendigar, apoio, acordos, etc. Pra fazer legenda, não sei o quê. E quando a minha foi anunciada, minha possível ida pra lá, o pessoal se achou no direito de negociar. E você sabe o que eu tô dizendo. Então o recado que eu dou... Tá tudo tranquilo pra ir pro patriota, mas tem um detalhe. Ou se pacifica, ou tô fora. Eu não vou entrar no partido pra que Estado A, B, C, D, O, X, Y, Z... Ou o pessoal fique aí praticando as mesmas coisas que os profissionais de política fazem até o momento. Então eu tô tentando pacificar os estados. Tem um aqui que tá demais. O cara já lançou o candidato ao governador. Já lançou. E eu já sei que o objetivo do cara é... Lá na frente desistir e em troca de cargo, seja lá o que for, né? Que não tem como comprovar, mas... E tá sendo negociado por esses caras. Então eu tô tentando com a direção do partido, que eu não tô lá ainda. Ou corta a cabeça desses caras, ou simplesmente eu tô fora. Tá ok? Então essa ciumeira toda... Tem que deixar de existir por uma causa maior. Se ficar de sacanagem, eu vou pra outro partido, sozinho. Então eu deixo bem claro. Você pode divulgar esse áudio à vontade por aí. Tá ok? Pretendemos fazer a coisa comprogramada no momento, mas tendo em vista o olho grande, goela grande de algumas pessoas, nós estamos com o pé atrás buscando negociação. Tá legal? Então abraço a todo mundo aí. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.